Usaremos em alguns instantes para garantir a sua segurança e a de outros passageiros Retorne sua poltrona para posição vertical, trave sua mesa e afivele seu cinto de segurança até que o sinal se apague Também pedimos que desligue e guarde seus computadores Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente Obrigado Seja sua atenção, por favor, nós estaremos lendo para garantir a sua segurança e a sua segurança de outros passageiros Por favor, voltem à sua cinto e posse em sua posição em cima de direção Secure e alerte sua table e mantenha sua cinta bem rápida até que a cinto de segurança é fechada Se você tem computadores, devem ser fechada e fechada Os pequenos dispositivos devem ser fechada ou fechada na cidade em frente de você Obrigado Obrigada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.